O número de homicídios aumentou 19,6% no Rio Grande do Sul nos primeiros nove meses de 2014, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. Neste ano, foram 1.697 homicídios contra 1.419 em 2013. O mês que mais registrou assassinatos desta natureza foi março, com 234. Em setembro, o último da contagem de 2014, ocorreram 191 crimes desse tipo. Conforme os dados da Secretaria, em Novo Hamburgo o aumento foi ainda maior, 39%. Foram 71 casos em 2014 e 51 no ano anterior. Os dados são do período de janeiro a setembro. E para trazer estes dados específicos aqui da cidade, quem conversa conosco sobre este cenário é Enisaldo Plentes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo. Tudo bem, delegado? Tudo bem. Boa noite. Então, como a gente comentou ali nessa nota, eu queria que você falasse um pouco deste cenário na cidade de Novo Hamburgo. Pode-se perceber que essa média do Estado também serve para a nossa cidade? Serve. Porém, eu vi um dado ali que ele está distorcido, que em 2013 aconteceram 63. E ali referia a... Sim, os dados divulgados pela Secretaria. Bom, mas não dá os 39%. Acreditamos que nós estamos mais ou menos nessa média de 20%, 25%. Agora, delegado, sempre quando nós conversamos sobre essa questão de homicídios, muito se fala que estes crimes, até para conforto da população, muitas vezes são ligados ao tráfico de drogas, enfim, envolvendo pessoas que já estão neste meio. Mais do que 80%, né? Então, na maioria dos casos, realmente as mortes que estão acontecendo aqui em Novo Hamburgo são em razão do narcotráfico, disputas criminosas, né? Então, as vítimas são já envolvidas nos crimes, na sua maioria. E também os matadores, os executores também são delinquentes, né? Da mesma... Então, são disputas... Há muita disputa por espaço na traficância. Às vezes, até mesmo nós prendemos algum traficante, quando é preso algum traficante, abre um, vamos dizer, um, ali será substituído, ou fica, então, um, né, um, a questão, aquele espaço não ocupado, e ali começam as disputas. Entre eles. E também, e também, ocorre, então, a morte sim em razão disso. Sim, é, o que eu ia te perguntar. Existe também um envolvimento de, muitas vezes, pessoas inocentes acabam pagando por, enfim, por essa criminalidade existente na cidade? É, ela... Em relação aos dados que nós temos em Novo Hamburgo? É, ela aflige, toda a comunidade, né? E, mas são questões também, é, é, a violência, ela está, né, conosco, e essa violência, ela não se muda do dia para a noite, né? Nós temos, então, um aparelho repressor, né, agora, é, inaugurado há três anos, né, implantado há três anos, que é a Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, eu diria assim, que está consolidada, ela age rapidamente. Por exemplo, nós tínhamos uma morte esta noite, passada, e já estamos com toda a investigação alinhada, com os três responsáveis identificados, inclusive, já o advogado fez contato para apresentar, já pelo menos um, amanhã, né? Então, são questões que a Delegacia age rapidamente, é um aparelho importante, mas que também não vai garantir que não aconteçam as mortes, principalmente essa irrazão do narcotráfico entre os próprios criminosos. Agora, Delegado, aproveitando que você está aqui, muito nós comentamos no TV Fevalho Notícias, a questão do presídio que nós temos em Novo Hamburgo, né, em ser um perímetro urbano. Muitos relatos comprovam que esses, enfim, esses presos que ficam lá, muitas vezes saem para cometerem crimes, em alguns casos, acontece também de cometerem assassinatos. Você acredita que com essa situação desses presídios saírem das zonas urbanas e irem para as áreas rurais da cidade, como se tem lutado aqui em Novo Hamburgo, pode ser uma solução para a redução desses crimes? É uma, acredito, uma boa medida, né, porque, às vezes, aqui no presídio de Novo Hamburgo, nós, às vezes, pessoalmente, para a pasta na frente, você vê um pulando o muro. Então, é uma situação bem, um pouco agressiva. É, que, na verdade, não existe segurança, né, pela questão, inclusive, da legislação. É, a questão do presídio, ela é uma questão muito complicada, que nós sabemos, né, e que precisa, certamente, as mudanças têm que acontecer, né, e hoje se sabe que, infelizmente, nós prendemos, né, então, os delinquentes, mas eles vão para uma escola, né, uma escola do crime. Então, às vezes, eles saem piores do que entram. Então, é uma questão muito complicada. Sim, de se comentar em todo o Brasil, né, essa questão do cenário dos presídios. É, é uma, essa questão também do semiaberto, podemos abordar, acreditamos que isso está sendo, é um, vamos dizer, um benefício do preso, que nos traz muito prejuízo, né, porque grande parte desses que estão no semiaberto, eles praticam o crime e, às vezes, até usam como, né, como fachada que estavam presos, ou coisas desse gênero. Para colocar em provas, digamos, de que estavam. Exatamente. Então, a questão do semiaberto, acredito que deverá ser, então, feito uma modificação que já pode dar um impacto, né. Então, nós, como aparelho repressor, não podemos evitar os homicídios, mas fazer tudo aquilo que se pode fazer rapidamente. Então, no momento que acontece o homicídio, prontamente tem uma equipe, então, já mesmo ontem à noite, hoje, durante o dia, continuamos, e isso dá um impacto também positivo, porque os delinquentes sabem, se eles matarem, eles vão também ser responsabilizados, né, vão, que a polícia vai identificá-los, né, a exemplo disso, fizemos uma operação aí, ontem, de envergadura, prendemos sete delinquentes com prisões preventivas, todos homicídios, dentre eles um, cito até o nome, Coque, apelido Coque, ele cometeu oito assassinatos, né. Foi nessa prisão que também tiveram dois menores que estavam envolvidos? Exatamente, um deles é menor, mas vai ficar também preso preventivamente, embora sendo adolescente, mas ele já é agora maior, só que o crime ele cometeu. Quando ele cometeu o crime. Isso, e basicamente esses homicídios estavam acontecendo no bairro Roselândia. Então, é um impacto, mas que não garante, assim, que não vão ocorrer novos homicídios. Bem, e geralmente, nessas, quando vocês fazem essa apreensão, enfim, prendem essas quadrilhas, né, quanto tempo a polícia fica investigando? Claro, varia de uma situação a outra, mas são muitos meses, às vezes anos, né, para conseguir, enfim, desarticular. É, tem investigações que levam um ano, dois anos, né, uma investigação ampla, às vezes muito complicada, mas, às vezes, aí, em torno de homicídio, normalmente, é, quando faz um impacto maior, que nem essa que nós fizemos ontem, juntamente com a Brigada Militar, é, em torno de dois meses, né, mas, às vezes, eu tenho lá um inquérito policial, que já faz, chega a fazer um ano, que ainda, ou, às vezes, leva mais, mas, quando chega um ano, nós remetemos esse inquérito ao Poder Judiciário, e se novas provas aparecerem, nós, então, depois fizemos o complemento. Tá certo, delegado. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando, esclarecendo as dúvidas da comunidade, que, muitas vezes, não tem noção, né, enfim, de como funciona. Só por curiosidade, existe algum mês que chega a ser um pouco mais violento do que outro em relação aos homicídios? É, eu acredito que sim. Que tem um aumento... Janeiro, fevereiro... E existe algum motivo aparente, específico? Talvez em razão das atividades das pessoas, por exemplo, noites que são, vamos dizer assim, mais agitadas, né, as pessoas, no verão, no inverno, então, há uma tendência de dar uma diminuída, né, são questões, às vezes, que existem algumas coincidências, né. Mas, então, tá, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima. E assim, nós encerramos o TV Fivale Notícias, amanhã, sexta-feira, voltamos ao vivo, às seis e meia. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri